Boa tarde, gente! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Tá aqui no sítio, fiz um de tarde, ó. Na lagoa do Pajéu, Verdejanto, Pernambuco. Olha aí, ó. Um calor, rapaz, calor terrível. Sinal de chuva, né? Tá chovendo. E o calor tá bafado. Nossa, o dali, ó. Escutando o chuva cair de um gado ali. Olha aí. Deixa seu like aí, comente. Tempo fechado. E a gente tá por carro.